Corintias! Corintias! Vai, canta! Corintias! 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 Vai, Palmeiras! Corintias! Olha o que o mundial faz com as crianças, entendeu? Isso é inadmissível, falar assim, não, eu sou Palmeiras. Corintias! Sou Palmeiras! Corintias! Olha pra mim, eu sou Palmeiras. Eu sou Palmeiras. Eu sou o Palmeiras. Você é Palmeiras. Você é Palmeiras. Olha pra mim. Você é Palmeiras. Eu sou o Palmeiras. Olha o que o mundial faz com as crianças, gente! Presta atenção! Você é Palmeiras! Eu sou coineiro Palmeiras Põe na internet Vai ser o récord